Olá, eu sou a Retalinha e eu sou a Letícia e você está no canal da Paninha de Afins seja muito bem vindo, é novo, chegou agora se inscreve no canal e coloca o sininho para ativar e se você já é nosso seguidor joinha compartilhar e comentar combinado, e o que nós vamos fazer hoje Letícia? a gente vai fazer essa lancheira térmica uma sacolinha, um tamanho bem bacana para você levar um lanche fruta, suco ou roubar a chocadinha na festa de algum conhecido é com você né Retalinha você faz uma para mim? então vamos ao passo a passo? vamos! então bora para o passo a passo na verdade primeiro para o material né? isso! bora para o material? bora para o material material do papo de hoje nós vamos trabalhar com uma tricoline para o lado externo da nossa lancheira etaflon de 2.5 tecido para fazer a alça e acabamento do zíper viés pronto caneta temporária zíper de 50 cm alfinetes e clips tesoura para tecido e uma tesoura para cortar o etaflon o pé de zíper da máquina e o pezinho de teflon bora para o papo acho que eu não acabei você me cortou minha fala da máquina não, mas parecia que você tinha acabado então fala da máquina é que eu estou na dúvida se eu gostaria não acho que não máquinas de costura ferro de passar e bora para o papo bora para o papo para ficar mais fácil vocês podem traçar um molde um papel, um papelão que vocês acharem melhor a medida é simples a confecção do molde é muito fácil vocês vão fazer um retângulo de 35 por 30 caixinhas de leite de 7 por 7 então 35 por 30 de altura caixinhas de leite de 7 por 7 nessa parte de baixo onde estão as caixinhas de leite você vai marcar a dobra do tecido que é onde você vai dobrar colocar o molde em cima para riscar e cortar a sua peça e nessa medida já está com a margem de costura não precisa riscar e cortar com margem de costura já está com a margem de costura para o tecido externo eu usei uma entretela de tecido de algodão média eu cortei, passei a entretela refilei e deixei certinho na medida do molde para o etaflom vocês vão fazer a mesma coisa eu procurei trabalhar com ele esse material a gente não pode ficar furando ele então colocar o mínimo possível de alfinetes eu dobrei com a parte prateada para dentro dessa maneira aqui coloquei dois ou três alfinetinhos onde fica essa parte mais levantada coloquei o molde risquei com uma caneta bique mesmo e cortei em cima do risco o importante é que vocês nivelem bem o material para que não fique onda e não fique a medida errada então fizemos isso no etaflom e no tecido com a entretela e como foi colocado no molde a peça aberta aqui aqui é o meio dela é onde está a dobra do tecido se o seu tecido tiver sentido presta atenção vocês vão cortar duas partes sem cortar o molde corta maior que o molde faz a ligação entre eles e depois você vai colocar o molde com a dobra do tecido tudo marcadinho riscar e cortar que assim tem uma margem de erro se você cortar o molde e juntar pode ser que falte um pedaço pode ser que a peça fique menor então corte junte e depois risca o molde e acerta para o tamanho da peça vocês vão posicionar a parte do avesso do tecido no avesso do etaflom com essa parte branquinha aqui eu estou colocando os alfinetes nas pontinhas o ideal é não furar o etaflom mas como o alfinete é um pouquinho mais fino eu estou aproveitando aqui porque agora o que a gente vai fazer passar uma costura de segurança na volta inteira da peça eu vou costurar a margem de segurança pelo lado do etaflom vou utilizar o meu pezinho de teflom como o forro dessa peça não está solto nós vamos trabalhar com o acabamento no zíper o famoso debrum não é viés porque ele não é cortado enviesado então a gente vai cortar duas tiras de tecido vou passar a medida para vocês para a colocação do zíper e vamos lá colocação do zíper vocês vão pegar então o lado que é do forro o lado betaflom voltado para você e o zíper voltado para você nesse caso aqui para ficar mais fácil eu vou usar uns clipes ah esse clipe eu não acho difícil compra aqueles clipes de papel aquele de papelaria que tem aquele ganchinho para você apertar faz o mesmo efeito eu vou colocar aqui no acabamento desse zíper vocês vão cortar duas tiras de 8 duas tiras de 8 por 35 que é a largura da nossa lancheira então 8 de altura por 35 de largura vão dobrar ao meio com o direito para fora vai lá no ferro e vinca e aí a gente vai colocar sobre o zíper se você se sentir mais seguro passa uma costura de segurança bem na beiradinha aqui é um trabalho chato porque o etaflom escorrega mas vai devagarzinho que dá certo eu já vou colocar direto meu paninho aqui e com a ajuda do clipes eu vou segurar zíper no nosso trabalho e com o paninho aqui de acabamento porque que a gente faz o acabamento do zíper desse jeito que parece ser até o contrário porque dessa maneira ele vai ficar embutido embaixo desse debrum a gente vai tombar ele para o lado da lancheira depois e vamos fazer o acabamento e aí fica o acabamento legal embutido e não fica nada para fora eu peguei um zíper bem maior que essa largura para ficar mais fácil para a gente manejar principalmente por conta do etaflom se você quiser utilizar o zíper por metro pode ser também mas corta ele maior vamos lá deixei pronto aqui então tá o lado do etaflom zíper voltado para a gente e o debrum dobradinho já sobre ele vou passar agora uma costura já pegando próximo ao dente a gente vai usar o pé para o zíper e vou regular aqui para ele passar próximo mas não rente ao dente porque as vezes a gente passa tão rente ao dente que não vamos conseguir abrir vai ficar emperrando então veja uma medida bacana e venha devagar para que ele venha mais reto possível não esquece de dar o retrocesso no começo e no final e aí voltei da máquina estou com o lado do zíper preso antes de eu tombar esse debrum todinho para o lado do do direito do tecido eu vou tirar um pouco do excesso do tecido que foi costurado mas um pouco mesmo tomando cuidado também para você não cortar a costura que você acabou de fazer para que? para ajeitar o melhor da melhor maneira possível esse debrum para que não fique muita coisa grossa aqui embaixo dele vamos lá agora depois de cortado um pouco desse excesso vocês vão tombar bem para o lado do direito e aqui não vai ter jeito vai ter que colocar o alfinete então agora depois de tombar do debrum para o lado do direito vocês vão passar uma costura bem na beirada para segurar e ficar o efeito rebatido vamos lá pessoal então pregamos de um lado o zíper agora a gente vai para o outro da mesma maneira lado do etaflom com o zíper voltado para você eu só vou acertar e depois eu abro o zíper para ficar mais fácil porque os lados tem que ficar nivelados levei o outro lado do zíper está em cima da parte do etaflom zíper voltado para você vai pegar outra tira de debrum que está dobrada e vai colocar sobre o zíper agora eu segurei como eu fiz do outro lado vou voltar a máquina com o pezinho do zíper vou passar próximo ao dente não rente mas próximo a extensão inteira lembrando de dar retrocesso no começo e no final da mesma maneira que eu fiz do outro lado eu aceitei o debrum para baixo aqui do lado da lancheira alfinetei vou passar a costura rebatida nessa parte de baixo voltei da máquina terminamos de colocar o zíper está embutido dessa maneira você não vai ver nenhuma costura nenhum restinho de etaflom tecido nada ele está embutido embaixo do debrum vou reservar essa parte e vamos fazer as alças medida da alça duas faixas de 40 por 10 vai dobrar as pontas ao meio mais uma vez ao meio vinca e antes de fechar nós vamos dobrar as pontas das laterais para dentro também vai fazer isso nas quatro pontas fechar e aí a gente vai passar na máquina fechando onde ficou essa abertura terminei de costurar as alças agora vamos para a colocação delas na lancheira com a caneta temporária vocês vão achar o meio da lancheira então 35, 17,5 fiz uma marquinha aí da marquinha vocês vão marcar 6 cm para trás 6 cm para frente e posicionei 2 cm da alça para baixo do debrum dessa maneira a gente vai fazer uma costura fazendo a volta inteira um retângulo e depois a gente vai fazer o cruzado vai fazer isso de um lado e vai fazer do outro e vai fazer do outro já vou delimitar o outro lado com a alça vou alfinetar deixar marcado assim eu coloco os quatro lados da alça parando e as alça por aqui asas teto teto eis eis Vamos lá. Terminei de passar as costuras das alças, agora a gente vai virar a peça pro lado do avesso, alças para o lado externo, vamos nivelar todo o trabalho, deixar o zíper para dentro, não fechar a peça totalmente, porque a gente precisa dessa abertura. Já podemos cortar esse excesso de zíper e de pano que ficou. Certeza? Certeza. Tá segurando com o clipes, as laterais. Agora o negócio é o seguinte, eu vou começar a costurar dessa parte de baixo, não através do zíper. Porque dependendo de como tiver a costura aqui, a máquina pode bater a agulha e emperrar, quebrar a agulha, não vai ser legal essa experiência pra vocês. Então, lembrando de deixar a agulha do ponto em 3,5, coloca ela mais pra beirada, não tão pra beirada, pra não soltar. Vamos costurar com retrocesso no começo e no final. Quando chegar aqui próximo ao zíper, você vai diminuir a sua velocidade, vem devagarzinho, vem sentindo a sua máquina. Vamos fechar esses dois lados, aí eu volto pra gente finalizar com o viés aqui, depois a gente fecha a caixinha de leite da mesma maneira. Eu vou utilizar o viés pronto, porque fica mais fácil, ele já tá engomado, mas você pode fazer o acabamento com o tecido do lado externo, da alça, o que você preferir. Eu vou simplesmente embutir ele aqui dessa maneira, não vou costurar e tomar, vou vincar ele ao meio e vou encaixar ele aqui. Dobrando as pontinhas para dentro, com a ajuda dos clipes, mais uma vez eu vou segurando, englobando aqui no loco. Então, você vai preparar o viés dos dois lados, a gente já deixa tudo certinho, porque assim a gente vai na máquina de uma vez só. Voltei da máquina, costurei os vieses dos dois lados para o acabamento, agora a gente vai finalizar as caixinhas de leite. Você vai abrir o trabalho com muito cuidado, dobrar o fundo e ajeitar a lateral com o fundo. Pode usar o clipes para facilitar, para não ficar furando com o alfinete. Vai fazer isso dos dois lados e da mesma maneira que a gente fechou as laterais, primeiro a gente vai passar uma costura reta com a máquina, depois a gente volta, coloca o viés da mesma maneira e finaliza com a máquina. E aí você corta as linhas que vão ficar sobrando para também, né? Olha, o acabamento é legal, não fica a linha rejidinha aqui porque fica. Agora vamos desligar a peça. Com muito cuidado você vai abrindo, que não é igual uma peça só de tecido com manta, que você pode pegar o racho e ficar acertando. Você vai abrindo com a mão, com bastante carinho. Peça pronta, finalizada, bora usar para você levar seus lanchinhos, sua manita. Cabe aqui pelo menos uns dois potinhos médios e uma garrafinha e fruto que você achar bacana. Um bananinho, uma frutinha. Sim. Dá para fazer para vender, para presentear. Muito boa, porque ela parece uma bolsa, não parece uma lancheira. É, ficou uma sacola. Então você leva secretamente naquele buffet, na festa do seu priminho, do seu priminho, do seu netinho, enche de salgadinho, que o pessoal vai achar, a mulher não vai estar pondo salgado na bolsa. Deve estar comendo muito mesmo, mas na verdade é uma bolsa térmica. Você vai chegar em casa, você vai ter salgadinho fresquinho para comer, né, Letícia? Que gracinha, né? Não é? É. E se você gostou, dá o joinha, compartilha e comenta. Deixe seu comentário que é super importante aqui para a gente no YouTube. E não esquece de comentar em todas as nossas mídias sociais, que ajudam muito o canal a crescer e a gente poder trabalhar mais e mais na criação de conteúdo, né, Letícia? É, e se chegou até aqui, é novo no canal, se inscreva e coloque o sininho para tocar. Com certeza. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Obrigada, gente. Muito feliz de ver vocês de fora aí do Brasil assistindo a gente. Muito gratificante é isso. Tipo assim, vocês de fora do Brasil é super gratificante. Vocês de dentro do Brasil não fazem mais que obrigação, ela quis dizer. Isso, olha a cara dela de quem fez. Fala besteira sem pensar, né, Letícia? Olha a cara dela de quem está te ignorando. Está me ignorando, você viu, né? Peraí que agora eu vou pegar a dica da Aline e vou fingir que é dela. Aqui está uma mistura de Aline com Mariana. Frei, vamos lá. Porque isso aqui é o cão chupando manga de costurar. Para não falar o cu da cobra, né, Letícia? Você já falou. Gente, de Portugal existe a expressão o cu da cobra. Então, eu já falo, acho que estamos perdendo. Devo ter perdido a italiana. Hã? Ah, que linda. O que? Ah, ela mandou fotinho da Camila. Muito bonitinha. Está linda, linda. Parabéns. A Fátima Cunha dos Santos perguntou se é estrutura a peça com TNT. Eu não usei TNT. Não existe o cu da cobra em Portugal. Pô, aquela batata com cheddar e bem. Não é cheddar. Vandete, não é cheddar naquela batata. Se fosse cheddar, a Letícia ia ver com o cu até pela orelha. Não é? Não é verdade? Não é verdade? Você precisa achar uma maneira mais delicada de falar essas coisas. Eu não estou gostando disso. Desculpa, se fosse cheddar, a Letícia ia evacuar até pelos conduites auditivos dela, entendeu? Está melhor assim? Está melhor. Beleza, evacuar pelos conduites auditivos. Agora fala que não é cheddar, Letícia. Não é cheddar, é polengue. É polengue derretido. É tipo polengue derretido. Muito bom, né, Letícia? Então, aquele queijo não me faz mal. É isso que eu estou falando. Vamos voltar, vamos? Vamos voltar. Eu estou ficando com vontade de comer a batata carambola.